Desentoca o robô Desentoca o robô Desentoca o robô Tira o retrovisor Para de perreco Para de perreco Oi, todo dia quer brigar Todo dia quer xingar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar Desentoca o robô Tira o retrovisor Para de perreco Para de perreco Oi, todo dia quer brigar Todo dia quer xingar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar Só pra barulhar Só pra barulhar E depois é parará E depois é parará Desentoca o robô Desentoca o robô Desentoca o robô Tira o retrovisor Para de perreco Para de perreco Pois todo dia quer brigar Todo dia quer xingar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar Desentoca o robô Tira o retrovisor Para de perreco Para de perreco Pois todo dia quer brigar Todo dia quer xingar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar E pra provocar o escapamento Eu vou tirar Só pra barulhar, só pra barulhar E depois é parará, e depois é parará